Atenção, agora cedo, um homem de 52 anos sofreu um acidente de bike aqui na Zona Norte de Londrina, tá? Jardim Primavera! Você tá vendo imagens aí do seu Dorival Pinheiro Silveira? Ele perdeu o controle, acabou batendo com tudo o rosto no asfalto. Mas foi queda de própria altura? Deus do céu! Caiu com a bike lá e se machucou! Ó, meio-dia e 15, vamos acompanhar detalhes disso, pior né? No caso de bike, você não tem capacete, se é moto é obrigado a usar capacete, no caso de bike não. Vamos ver direitinho como é que aconteceu essa história. Esse acidente foi por volta das nove e meia da manhã, você tá vendo aí a ambulância do SEAT, o homem tá lá dentro sendo atendido nesse momento, Dorival Pinheiro, de 52 anos, ele que descia esta rua com esta bicicleta e aqui a gente já vê a provável causa desse acidente. Ó o freio arrebentado aqui, ó. Freio da frente, arrebentado, não se sabe como que isso aconteceu. O de trás, pelo jeito, também não tá funcionando, tá até sem freio aqui, ó. Mas o fato é que ele mora lá naquela casa, atrás daquele caminhão, saiu da casa dele, veio descendo aqui pela ladeira, é uma ladeira essa rua, ó. E perdeu o controle nesse ponto em que a gente tá, possivelmente escorregou também em alguma pedra aqui no asfalto, e acabou batendo o rosto no asfalto, tanto é que tá um tanto ensanguentado ali, e aí precisou do atendimento dos socorristas. Nos deparamos com um acidente, uma queda de bicicleta, possivelmente teria sido ocasionada por alguma falha mecânica da própria bicicleta, e a vítima teria caído com a face em região frontal de crânio direto ao solo, o que ocasionou aí um ferimento corte contuso importante em região frontal de crânio, possivelmente até uma suspeita de fratura em nariz, algumas escoriações em lábio.